Me dá licença Patrícia, eu peço que não leve a mal Despremer o jeito bagual e como vou me apresentar Pois eu sei o meu lugar e quando o perigo vem vindo Conheço o cego dormindo e o rengo até sem caminhar Buenas que aqui me bolei, eu tô chegando na campanha Meio aristo e espantado, no meio de gente estranha Venho pisado do lombo, esfoliado na picanha Porcovendo e relixando, nem temporal me acompanha Lá vou eu pedindo cancha, arrebentando cupim Queixo duro e mal domado Sempre fui bagual assim Eu mequiei na campanha, assaltando de manhã cedo Domando potro aporreado, apoderado e marcedo Montando bagual de empelo, de peito aberto e sem medo Cruzando picada escura e dormindo nos arvorentos Lá vou eu pedindo cancha, arrebentando cupim Queixo duro e mal domado Sempre fui bagual assim Eu não gosto de peleia, mas também não dou colher Ando sempre preparado para o que der e vier Não uso tirar o chapéu pra índios e por qualquer Só sei deitar a melena nos braços de uma mulher Lá vou eu pedindo cancha, arrebentando cupim Queixo duro e mal domado Sempre fui bagual assim Capricho no improviso pra não cantar verso errado Quando não posso ir de frente Quando não posso ir de frente eu quero o corpo e vou de lado Arbolo, emego, asqueio, atravesso qualquer banhado Não mudo o jeito de ser Nem que o sol nasça quadrado E lá vou eu pedindo cancha, arrebentando cupim Queixo duro e mal domado Sempre fui bagual assim Queixo duro e mal domado